Oi Lissamen, oi pessoal! Estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês algumas roupas que eu usei durante a primavera e o verão. Durante a primavera eu não usei muita roupa, ou durante a primavera eu não gravei muitos vídeos mostrando o look por falta de tempo e também porque eu saí pouco. Vocês sabem que para gravar o look eu tenho que ter um tempinho, eu me arrumo para sair, mas antes eu tenho que ir procurar uma paisagem e fazer a gravação do look. Então por isso que eu só fiz dois looks de primavera e dois de verão, por ter saído menos devido à pandemia. Gente, o interesse por roupa que eu tenho de mostrar assim e gravar o vídeo e tal, eu faço isso também por outros motivos que eu já citei aqui em vídeos anteriores, mas também é uma forma de registrar esse momento que eu estou vivendo agora. Eu acho que vai ser interessante daqui a uns 20 anos, quando eu olhar meus vídeos antigos e me ver como eu era, como eu me vestia, então eu acho isso bem legal. A minha mãe sempre teve o costume de se arrumar bem, a minha mãe sempre teve interesse por roupa, minha mãe também não é fashionista, ela também não acompanha moda, mas ela tem interesse por essa arte, vamos dizer assim. Então é isso aí gente, não estou aqui com gringo por causa de minhas roupinhas melhorzinhas, até porque isso não tem nada a ver com economia. Uma pessoa como eu, que compro roupas na promoção, pode se vestir bem também e tanto quanto até melhor às vezes do que alguém que tem muito dinheiro. Espero que vocês gostem e eu gostaria que vocês deixassem um comentário sobre qual tipo de look você mais gostou. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.